Senhoras e senhores senadores, nós, políticos, sabemos que o sonho de qualquer partido que assume o poder é influenciar, dar rumos melhores, segundo sua ótica, ao futuro de um país. O PT é o primeiro partido que, ao assumir o governo em um regime democrático, ao invés de desenhar um futuro para o país, resolveu reescrever o passado, ao mesmo tempo que dele usufrui. Foram exatamente iniciativas como as privatizações, o Plano Real, a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, o PROER, que recolocaram em câmbio flutuante também, que recolocaram e mantiveram até agora o Brasil no rumo do desenvolvimento, também na administração do governo Lula. E reparem, todas essas iniciativas tiveram, à época, a oposição intransigente e antidemocrática do PT. Vejamos o caso do Plano Real. Já disse uma vez e repito, a melhor maneira de avaliar a importância do Plano Real é imaginar como teriam sido, esses últimos anos, se o país ainda convivesse cotidianamente com as contingências da superinflação. O Plano Real, senhores, este ano completa 16 anos. 16 anos! Milhões de brasileiros que votaram nessas eleições e vão votar no segundo turno eram apenas crianças. Muitos sequer tinham nascido. Vocês, jovens, perguntem a seus pais o que era conviver com a inflação correndo os seus salários e aumentando os preços dos produtos quase que diariamente. Muitos brasileiros que me assistem pela TV Senado, me ouvem pela Rádio Senado, vão se lembrar. O Brasil, naquele tempo, assim como as famílias, era incapaz de planejar, de estruturar-se, de voltar com os olhos para o futuro. Era o pior dos cenários. O Brasil, de antes do real, era refém de percentuais de contas remuneradas. Os trabalhadores gastavam suas energias em inesgotáveis pleitos por reposições e reajustes. Ninguém saía do lugar. Nem as empresas, nem os trabalhadores. Ninguém ganhava, todos perdiam. Não havia progresso econômico que se sustentasse.